Morena Cintura Cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será Felizmente morena você, na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lâmpada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando dar De tantos desejos aflitos Tua pele lisa meu corpo passar Dançando lambada, dançando lâmpada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Oi morena Cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será Felizmente morena você, na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando dar De tantos desejos aflitos Tua pele lisa meu corpo passar Dançando lambada, dançando lâmpada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Oi morena Cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será Felizmente morena você, na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando dar De tantos desejos aflitos Tua pele lisa meu corpo passar Dançando lambada, dançando lambada 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 A SEMBULAM BADALA A SEMBULAM BADALA